E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio do meu jogo do Cruzeiro 503 com a dinastia Moemirid. E da última vez, vocês se lembram aqui que eu enfrentei de novo a nova rebelião da Silésia, que eu tentei prender a duquesa. Consegui, né? Vocês verem aqui que ela não é mais duquesa, ela tinha essa terra e eu entreguei pro Leon, que é o marido da minha personagem, né? Só que eu cometi um erro aqui que eu desfez do Kado, agora eu vou ter que criar ele de novo e eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Mas enfim, eu vou fazendo conforme as coisas dão. Enfim, tem outra parte também, deixa eu dar uma olhada nas facções contra mim. Tem essa facção de independência criada pelo Mivovit, Mivovit, não sei, alguma coisa assim. E ele está... ele é o único na facção, eu não tenho que me preocupar. E tem esses carinhas aqui, ó, que são os pagãos, né? Que eles estão em rebelião de populistas aqui, mas eu já tô cuidando disso com as conversões. E equilibrando isso também, né? Porque eu tenho que equilibrar essas rebeliões com novas conquistas, né? Pro reino, porque afinal, eu gostaria de formar um império da... O Southern Baltic Empire, que eu tenho que conquistar bastante ainda pra eu conseguir formar ele, tá? Tô muito longe disso, mas de qualquer forma. Vamos lá. Vamos dar o play. E vamos ver o que que vai virar. Esse vassal aqui realmente é muito grande, hein? O Duque de Nitra. Ele tem mais de um Ducado até. Tem. O Moimir de Nitra. Ele tem tipo um reino dentro do meu reino. Tem o Ducado da Lesser Poland também, mas esse é terra de Júri mesmo, então. E ainda tá faltando algumas. O meu reino é pequeno também, né? Vamos falar a verdade. Eu não cresci muito. Deixa o tempo passar aqui. Só tenho que esperar algumas conversões fazerem. Enfim. Tendo um monte de filho também. Ora, tem 25 anos e já tem 6 filhos, cara. Bastante coisa. Bastante coisa. Eu consegui casar meu filho também com a Princesa da Bavária, né? Vocês devem se lembrar. Meu filho é herdeiro com a Princesa da Bavária. E ela vai herdar um... Uma claim ao título. Pelo menos dá pra eu virar rei da Bavária também. O problema de virar rei assim sem ter império é que depois os títulos dividem. Eu quero ver. Eu acho que eu vou ter que destruir um reino quando eu herdar. Aí o negócio vai ficar... Bom, vai ficar um reino só e eu me viro com os vassalos duques depois. É o jeito. É o jeito. Mas vamos lá. Mas não tem muita coisa pra eu fazer, sinceramente. Só esperar o tempo passar mesmo. Porque... Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa pra eu fazer. Aqui, ó. Ah, não, mas... Eu teria que... Gastar com isso. E eu não quero. Porque eu quero juntar deino agora. Tanto pra eu criar o ducado que eu preciso. Como pra eu já ir fazendo construções. Tipo, em Burnham aqui tem muita construção que eu não fiz. E dá pra eu fazer. Pelo menos uns 200 aí. É que eu precisava também de uma construção militar, né? Por exemplo, esses outposts aqui, ó. Deixa eu ver o preview. Exato. Pelesnade, Frontiers, Scouting, Fortified. Eu precisava. Tem um ducado também que eu não tenho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou não sei se eu tô confundindo. Ducado Amorávia. Ele não é meu, né? É da Zitlucha. É verdade. Seria bom se esse ducado fosse meu. Eu não tenho nenhum ducado, eu acho. Tenho ducado de Cuiávia, mas... É o único ducado que eu tenho. Isso daí tá... Fere minhas relações com a Zitlucha, no caso. Então, se eu pudesse revogar o ducado dela... Só que se eu revogar, eu vou encorrer em tirania. Esse é o problema. Eu acho que seria uma boa ideia... Ó. Revoga do Cadamorávia. Ó, ela até aceita, mas... Eu perco 20 de opinião com todo mundo. Se eu... Conseguir descobrir algum crime dela... Talvez... Vamos procurar aqui... Começar minha saga pra revogar... A... O ducado. Vamos ver o que que vira. O que que é isso? Quem que tá atacando aqui? Tá, essa guerra não tem nada a ver comigo. Beleza. Deixa o negócio em frente. Aqui eu tô promovendo minha cultura também. Aqui tô promovendo a religião. Deixa eu dar uma olhada. Quantos ducados ainda faltam? Ó. Cultura eslovena já tá subindo aqui. Tomando conta da polonesa. O gatolicismo também. Tô tentando fazer com que ele pegue toda essa área... Pra eu parar... De ter revolta religiosa. Não sei se vai ter muita coisa a mais pra fazer além disso. Vamos ver aqui, ó. Opa, opa. Você já? Terminou? Não, não. Vou tentar achar coisa contra esse ventrush aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tá em guerra com quem? Ah, Peasant Uprising. Puleon! Esse cara é muito inútil. É muito inútil. Ele tá perdendo pra camponês. Meu Deus do céu. A inútilidade chegou aqui e parou. Ok. A Zetluxa vassala que menos gosta de mim, né? A segunda. Os pagãos eu não tô contando. E eu não consegui dar um suei nela. Mas enfim. Teria que melhorar um pouquinho mais minhas relações. Ó. Pelo menos chegar no Illustrious aqui, ó. Ganhando prestígio. Aumentar um pouquinho a opinião dos vassalos. Pra eu revogar o título dela. Eu preciso desse Ducado pra mim. Amorável. Preciso, preciso. 68. É, realmente. Não tem muita coisa. Eu não vou expandir de novo. Antes de eu converter um condado. A religião de um condado. E depois eu vou ver pra onde que é melhor eu expandir, né? Porque eu não posso ficar também exagerando. Opa. O que que é isso? Vamos ver. Aqui. Esse carinha aqui. Deixa eu ver. Ah, não. O controle aumenta. E o prefeito Moemira aqui ganha mais... É... Opinião de mim. Isso aqui. Eu vou ficar perto de ser amigo do Conde Misovitz. Não, mas eu não quero ter nenhum tipo de amizade com ele. Ele me odeia. E, sinceramente, eu também não vou com a cara dele. Então, vamos pegar esse carinha aqui, ó. Pronto. Aumento a opinião com ele. E aí, fica tudo certo. Tudo certo. Opa. Find Secrets. Não. Keep it up. Eu ainda vou encontrar alguma coisa da Svetlucha. Se tiver uma coisa para encontrar, eu vou encontrar. Aí, ó. Aqui. Vamos lá. Hard Rule. Enduring Hardships. Eu acho que eu vou pegar o Hard Rule. Governar com o Mão de Ferro aqui, ó. Pronto. Dread Game vai dar mais 20% e tal. Vou falar nisso. Minha Dread, como é que ela tá? Ela tá caindo, hein? Tá 89. Tem algum prisioneiro pra eu executar? Só a Moemira. Ahn... Z... Não sei. Não, mas não é hora ainda. Porque se eu executo ela, eu ganho 14 de Dread. Eu só tô perdendo 11 aqui. E como ela é um rebelde, uma rebelde e tal, eu posso executar sem... E vontade de executar ela, eu tenho, hein? Meu Deus do céu. Ela ferrou com os meus planos aqui nessa parte. E agora quem tá ferrando são os camponeses. Pô, mas esse leão, ele é muito inútil. Ele é muito inútil. Aí, ó. Ele perdeu a guerra pros camponeses. Será que consequência tem perder uma guerra pra camponeses? Sinceramente, eu não sei, porque eu nunca perdi. Mas... Alguma coisa deve ter acontecido. Ó, o controle. O controle caiu pra zero aqui. Ó, zero de controle. Isso é muito inútil, leão. Isso é muito inútil. Meu Deus do céu. O cara não consegue manter o controle do condado contra camponeses. E esse aí? O Vilcomir tá tentando tomar... Ah, não. Não, 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 não. Acaba com essa guerra agora. Acaba com essa guerra agora. Deixa eu ver se eu posso demandar isso. Acho que eu não posso, né? Ah, consegui. Meu Deus. Consegui acabar com a guerra. Opa. Não consegui. Não cheguei em tempo. Já tava 100%. É que desgraça, mano. Ele foi pra além do território que era pra ser dele. Foi pra além. Foi pra além. Esses vassalos ainda me matam, viu? Pera aí. Eu vou revogar. Vou revogar agora. E ele é pagão. Ninguém vai ligar. Você não vai aceitar? Eu vou bater em você. Vou te prender. Vou te executar também. Vem cá. Cadê? Chama o exército já. Chama. Chama agora. Bem na capital dele eu quero chamar. Chama todo mundo. Ele tem aliança? Não sei. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar. Viu comer? Viu comer. É a chance que eu tenho pra revogar. Não só revogar isso. Revogar todos os títulos dele, né? Se eu puder eu revogo tudo. Vamos lá. Vamos. Cadê? Revoke title. Ninguém liga porque ele é pagão. Só os pagãos, né? Mas ele já me odeia. Então eu quero revogar Radetz. Ok. Vamos lá. Revoga. Ele não vai aceitar. Opa. Aqui já... Já... Converteu pra esloveno. Uma cultura aqui, ó. Vamos continuar convertendo pra esloveno. Eu não quero... Poloneses aqui. Porque afinal. A cultura do meu... Cultura da... Dos meus governantes é a cultura esloveno. Então vamos deixar tudo esloveno aqui. Sem... Erro nenhum. Vai lá. Já vai convertendo tudo que eu puder. Aí, ó. Rebelou. É, eu... Perdi algumas tropas, né? Meio óbvio porque... Opa! Hum... É, essa... Peraí, peraí. Eu tô vendo que tá muito rápido isso aqui. Ah, não! Esse desgraçado tá... Ei, meu Deus do céu. Deixa eu chamar os aliados, vai. Da onde ele arrancou essas... 1085 tropas? Só se foi do rabo. Não é possível. Meu Deus do céu. Ele era aliado de alguém que eu não vi? Ele é da Lower Silesia. Ah, da Lower Silesia. Tá certo. Eu devia ter olhado antes. Vou chamar os aliados. Vou chamar todo mundo que eu posso. Vem, Basileu. Não sei se você não vem mesmo, mas eu te chamo. Ou o rei da Bavária. Vem. E... A dela vem também. Ok. Eu vou perder essa batalha. Não vai ter... Não vai ter jeito, não. Porque quando esses caras chegarem, a batalha acaba pro meu lado. A não ser que... Deixa eu ver. Oxi veio. O rei da Bavária veio. Se eu ganhar, vai ser muita sorte. E o Basileu veio. Você continua aqui. É, eu vou perder. Eu sabia que eu ia perder. Isso não era... Já era previsível. Com os aliados chegando, talvez eu ganhe, mas... Oh, o que que aconteceu? Travou? Se faltava ter crachado o jogo. Ah, não. Não, não. Não. É, mas não foi uma derrota tão... Feia como eu achava que seria, não. Uai, uai, uai. Aconteceu alguma coisa aqui que o meu jogo tá dando lag. Estranho. Isso nunca acontece. Ok. Dá o play de novo. Isso. Nossa, esses dois vassalos... Meu Deus, eu ainda quero executar eles. Ok. É, eu perdi alguns cavaleiros. Foi uma derrota muito feia. É, assim... Eeeeee... Meu Deus do céu. Mataram o leão. Mataram ele. Ah, ele morreu na batalha. Tá certo. Ele morreu na batalha. Leão morreu na batalha. O que que eu faço, então? E aí eu tenho que casar ela de novo. Tenho que casar ela de novo. Com quem? É, agora é uma chance de eu conseguir uma boa aliança, né? É, com certeza. O quê? O ruim é... Quem que... Ah, o meu filho. Ou não? Que herdou. E... O Stasco. O Stasco. Ele ainda vai herdar mais coisa? Ele herdaria Kuihavia e Tsezin. O Stasco herdou isso aqui. Não foi o meu herdeiro, herdeiro mesmo. Ah não, o Moimir herdou também. O Moimir herdou Tsezin. Já. Os títulos dividiram aqui. Tá bom. É... Por essa eu não esperava. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu casar ela com alguém. Ó, Castle já tá... Mas quem? Pode ser qualquer um. Desde que seja matrilínio. Pode ser qualquer um. Deixa eu ver se a Dinamarca aceita. Apesar que eles são pagãos, né? Eles são. Vamos ver aqui na Esfranquia. Westfranquia. Melhor dizendo. Ou algum Ducada aqui. Vamos ver. Esse Príncipe Persebispo. Então não. É... Não. Augsburg não. Deixa eu ver. Aqui são pagãos também. E... Será que eu consigo na própria Westfranquia de verdade? Desse grande reino aqui? Será que tem alguém disponível? Tem Robin? Não. É... É difícil. É difícil achar casamento pra uma pessoa na idade dela aqui. Porque a maioria já tá todo mundo casado. Ó. Com 27 é complicado. Deixa eu ver se eu consigo uma aliança perto. É... Aqui, ó. Me daria uma aliança com o Condado da Messênia. Eu nem sei onde é isso. Eu tenho que olhar no mapa. Messênia aqui embaixo. Deixa eu ver, ó. Condado de Rab. É... É... Peraí. Vamos... Ver por idade aqui. Só pra eu ver mais ou menos... Quem que dá. É... Por favor. Que seja também... Da mesma religião dela. Pra não dar rolo. Christiane, né? Não precisa ser exatamente católico. Pode ser... É... Como é que fala? Ortodoxo também. Peraí. Unlanded. Landed. Not ruler. Meu Deus. Cadê? Religion. Aqui. Christiane. Aí. Fechou. Melhor. Vamos lá. É... Alguém que me dê aliança. Eu quero aliança. Aliança. E que seja matrilínio, né? Como... Como já tá marcado. Mas difícil alguém que tá da aliança aqui, hein? Ah, e not lowborn. Not lowborn. Aqui. Peraí. É... Dynasty. Not lowborn. Pronto. Não quero lowborn. Tem que ser nobre. Vai lá. Aqui os caras tão com 51 anos. Ó. É difícil. Ó. Baronato de Comana. Aí complica. Aqui, ó. Adalbero von Constance. O Baronato de Constance. É muito... Baronado de... É só com Baronado que tem essas aliancinhas aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Condado de Ostfruland. Vamos ver. Vamos ver quantas tropas o irmão dele comanda. 315, ó. Não é nada. Deixa eu ver, ó. Condado de Zeland, 419. Condado de Hab. 468. Ah, não dá, não. É só escolher qualquer um aqui. É... E boa. Ó. Valério, Filarido. Vamos escolher pelos traits. Apesar que nenhum tem trait Inheritable aqui, né. Que herda. Ou então pelos... Aqui. Esse daqui é Anglo-Saxão. Búlgaro. Deixa eu ver. Gregarious, Diligent. E Compassionate. Interessante. Ele tem uma boa habilidade. Tá bom. Casalha com esse Lowborn aqui. Lowborn não, né. Com esse caso da dinastia Pristna. Esse Búlgaro e fica tudo certo. Vai. Pronto, pronto, pronto. Vou perder... Nossa, eu vou perder 300 de Prestígio. 300 de Prestígio. Ou eu não preciso disso, né. Não, não preciso disso agora. Não. Eu vou casar ela quando eu tiver vantagem. Deixa quieto. Desisti. Eu preciso desse Prestígio, às vezes, para declarar a guerra. Ou para fazer uma coisa, fazer outra. Então, eu não vou ficar... É... Me atendo muito a isso. Beleza. Tá vindo para cá. Provavelmente vão querer pisar na minha capital. Cadê o... Cadê a Bavária? O que a Bavária está fazendo? Ai, mas é complicado isso aqui, viu. Vocês aliados aqui... Nesse jogo eles não prestam... Nesse jogo, assim. Nesse meu save eles não estão prestando para nada. Com a Spaniel eles me ajudam. Aqui não. Aqui é horrível isso. Ó. Eu vou... Tentar... Eu vou vir aqui para... Pistrov. Peraí, deixa eu... Eu vou ganhar mais tropas aqui. Ó. 2.145. Eu vou conseguir bater neles. Eles estão perdendo e eu estou ganhando tropas. Então, vamos lá. Opa, opa. Eu estou comandando. Eu não vou comandar. Eu não vou comandar. Manda o... Draomir. Apesar que ela é a que mais tem, né. Habilidade de comando. Vai, comanda então. Eu posso me arrepender disso. Mas quantos cavaleiros eu perdi? Perdi um monte de cavaleiros também. Perdi dois, ó. Entre eles o... O Leon. E o Ciprian. Eu acho que eu nem tenho cavaleiros o suficiente mais no meu exército. Só tenho três, ó. Precisava recrutar mais alguns. Não. Aqui, ó. Eles estão. Deixa eu ver. Alá, alá, alá. É, todos aqui. É que a habilidade deles é uma bosta, mas... Que... Que eles estão aqui. Eles estão. Mas, enfim. Vamos chegar pra cá? Eu espero ganhar mais alguns soldados antes que... O cerco lá dê certo. Ó. Ganhei, ganhei, ganhei. Ótimo. Acho que agora dá pra arriscar. Bora. Eles estão tentando ir pro território deles. É. Esperto, né. Hum. Será que eu vou chegar em tempo? Acho que não, hein. Não cheguei em tempo. Ok. Vamos cercar a capital deles. Forçar que eles lutem. Ó. Meus aliados estão chegando também. Ih. Ah. Peguei 905. Ótimo. 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 Tem que lidar com esses pagãos ainda, porque tá complicado, gente. Tá complicado. Não, eu não vou desistir de buscar a Svetlucha. De buscar alguma coisa suja dela. Eu vou continuar. Não tem nada pra fazer com o Spymaster. Pronto. Pronto. Fica, 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 fica. Fica. Vamos lá. Vamos derrotar eles. Bom, espero derrotar, né. Não sei. Não sei. Ei, meu Deus do céu. Tô perdendo o Cavaleiro adoidado aqui, hein. Tá foda. Esse exército é forte, hein. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Eu vou derrotar, mas se ele é forte, ele é? Pelo menos prender alguém, né. Isso. Prendi o Capitão Tavirdas. Ele era o comandante do exército. Eu posso tentar dar um Ransom. Não, mas é só por um favor. Desce a espada na cabeça do véio. Não tem essa, não. Beleza. Aumenta a Dread. Pelo menos agora eu me livro de todos os vassalos pagãos, né. Vamos falar a verdade. Eu posso redistribuir esses títulos. Revogar deles e redistribuir. Vai ser uma maravilha. Se eu vencer a rebelião, é claro. Eu posso não vencer a rebelião. Ó, em três meses eu tomo a capital. Peraí, deixa eu ver, ó. Empty Council Position. Meu Spymaster morreu, né. Meu Deus do céu. Se eu recrutar essa... Deixa eu ver quanto que tá custando. Era muito boa o Spymaster. Dez só. Tá bom, recruta ela pra minha corte. E coloca ela na posição de Spymaster. Ótimo, ótimo. Agora, o que que eu vou fazer? Peraí. Ahn... Eu ia ver uma coisinha, hein. Eu esqueci. Tá bom. Deixa quieto. Vamos. Hã? A minha tia, ela tá presa por quem? Pelo Duque Lothar de Angria? Ah, não. Mas isso é lá na... É lá na Alemanha. Esquece. É lá no... No futuro Sacro Império Romano. Aqui, ó. Na Westfranca. Deixa quieto. É... O que que eu ia fazer? Ah, lembrei, lembrei. Eu ia ver meus prisioneiros? Não, eu só tenho essa. Pra ver se eu... Tinha algum ransom, né? Alguma coisa. Deixa quieto. Ó, máximo dois meses faltando. Os bizantinos vieram? Ah, não. Eu não tô acreditando nisso. Eu não vou nem empolgar. Não vou nem empolgar, porque bizantino... O que que aconteceu aqui? Meus aliados abandonaram o cerco? Ah, não, 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 não. Tá. Estão todos aqui. É que eu tinha selecionado só meu exército, provavelmente. Deixa quieto. Ahn... O quê? Esse idiota aqui... Prometeu pra Isletrusha... Que ia baixar as taxas dela. Mas que desgraçado. É a segunda vez que ele faz isso. Não tem ninguém melhorzinho pra eu colocar, não? Porque... Porque não dá. Ele não tem título. Não tem nada. Peraí. Tem... Tem... Não. Melhor não tem. É daí pra pior. Só se eu recrutar esse aqui. Mas eu não quero gastar mais dinheiro com isso. Eu tô em guerra. Ó, para de cuidar de política doméstica. Vai. Cuida da política externa. Faz alguma coisa. É melhor que você sabote minha reputação com os pagãos do que essas pessoas que ficam aqui perto de mim. Pelo amor de Deus. Para. Mas que desgraçado esse cara. Meu Deus do céu. Ó, aqui a conversão tá quase completa. Vamos lá. Pronto. Já tô ganhando em 43% a guerra. Fazer o seguinte. Eles tão cercando a minha capital? Não. É a capital da... Do... Do Cadla. Vamos bater neles. E aí... E aí... Já fica um bom caminho pra ganhar essa guerra aqui. Agora os bizantinos vieram. Eu não acredito, bizantino. Nas piores guerras você me deixou pra trás. Opa, 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 opa. Os bizantinos já tão lutando. Não que eu tô reclamando que vocês vieram, mas... O carinha teve que morrer pra vocês virem. Ó, peraí. Não, não. Eu vou continuar procurando. Pronto. 54%. Deixa eu ver se eu tenho algum prisioneiro. Tem. Tem esse carinha aqui. Ele também é pagão? Ótimo. Ah não, eu posso recrutar ele, ó. Ele é um bom... Peraí, ó. Negotiate release. Convert. Demand conversion. Recruit. Pronto. Aí ele vira meu... Cavaleiro. A prowess dele é legal. Dá pra eu fazer isso. É... Beleza. Vamos pegar esse cara. Mandar pra cercar a Nisa. Nisha? Não sei. É Nisa mesmo. Hã? Isso. Agora ele já virou o meu... Ó, eu acho que eu vou... É cercar essa capital aqui, ó. Ou eu cerco... Não, eu vou cercar aqui que... Esse aqui é aliado, né? Esse aqui é uma pessoa que eu realmente tô... Atacando. Eu já ocupei a capital dele. O que é isso? Stasco. Ok. Vai. Seja contente, Stasco. Seja contente. Clarice, eu tô te educando? Tô. Ah, eu que tô te educando mesmo. De verdade. Deixa eu ver os outros filhos. Ó. A Bodana tá sendo educada também, que eu lembro. É... Só que tem outro filho aqui, o... Ô, cacete. Esse aqui, ó. A Vlastmila. Ela é Learning. Education. Ah, interessante. É. Isso daí não é muito comigo, não. Porque a habilidade dela de educação é ruim. Vamos ver os vassalos. Vamos ver na corte. Não, vamos ver os vassalos. Vamos ver os vassalos. Porque os vassalos... Aqui, ó. A Svetlucha. Ela tem uma educação muito boa. Tem o Vieroslav. E tem o... Moimir. A Svetlucha, eu tenho planos contra ela. Então, eu não vou colocar minha filha pra ela educar. Porém... Esse carinha aqui, ó. Vamos dar um... Ó, Offer Word. A minha filha, a Vlastmila. Aproveitar que você é um bom... É bom de educação. E manda ela pra ser educada com você. Pronto. Que os bizantinos vão me ajudar agora. Aqui, ó. Excelente, excelente. Pô, bizantino. Eu preciso da ajuda mais no cerco do que na batalha. Se vocês vierem cercar alguma coisa, beleza. Mas... Olha aqui, ó. Ó, cinco meses de cerco. É muita... Ah, vem me ajudar. Isso. É muita coisa. Cinco meses de cerco é muita coisa. Isso. Derrota os caras aqui. Vai. Me ajuda. Isso. Até eu controlar esses pagãos vai levar tempo, hein. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ninguém me ajuda no cerco. Ninguém me ajuda no cerco. Vocês deixam me ferrar sozinho. Ai, ai, ai. Esse monte de tropa aqui. Fica fazendo o que rodando o meu território. Vamos cercar a cidade inimiga. O castelo. Já que vieram me ajudar, vem ajudar. Se não, fica lá na casa de vocês que eu me viro com o mercenário. Sei lá, faço alguma coisa. Ai, que bosta. Ó, a Krakow está sob cerco aqui, ó. Vocês vão ajudar ou não vão? Agora não precisa mais. Falta doze dias. Opa. Não. Continua. Eu não vou desistir de achar segredo dela, não. Beleza. Agora a gente vai atacar a Krakow. E é a Svatoslava que está liderando as tropas, hein. É. Não é uma rainha fraca, não. Governo aí com mão de ferro. Isso aí, Svatoslava. Certinho. Opa. Então, espera um pouco. Volta. Meus aliados vão ganhar essa aqui para mim. Espera aí. Não consegui nenhum prisioneiro novo. Isso. Ah, 97%. Já aceita? Ou não aceita? Não, não aceita ainda. Vai, vai. Vamos cercar aqui. Vamos cercar aqui. Vem me ajudar. Ah, eles não ajudam. Eles não ajudam a fazer cerco. É complicado. Ó, tem 408 aqui de Bzerg. Eu acho que eu não preciso cercar, não. Bom, o que eu preciso fazer é esperar, né. Opa. Já estamos no ano de 900. Eu nem percebi. O Oana entrou com rebelião também, né. Eu estou com a capital dele ocupada. Talvez até aumente sozinho. Oi. Oi. Oi, Svetluxa. Ela tem o quê? Que ela está tudo assim. Ihhh. Great Pox. Aí, ó. 100%. Já era. Pronto, pronto. Viu que o Mirj Bzerg está preso. E também está o Conde Milovitz. Está todo mundo. Então, todos os rebeldes seguros aqui. Eu vou aproveitar já. E já vou revogar esse título dele de Radetz. Vamos lá, ó. Cadê o Ransom? É Torture. Move to Dungeon. Que é o Revoke Title. Então, pode revogar esse título dele. Pronto. Foi por causa disso aí que ele rebelou. E no próximo vídeo eu já penso o que fazer. Eu só vou entregar esse título para alguém hoje. Que, provavelmente, o ex-Conde está na minha corte. E eu quero devolver o título para ele. Certo? Então, espera aí, ó. É aqui, ó. Radetz. Está aqui, ó. Vamos lá. História do título. Morreu. Ele morreu. Ferido. O filho dele, então? Ele tem filho? Slavka, Jaroslava, Svitlana. Ela tem claim até. Mas eu não posso garantir título para ela. Vou ter que achar mais alguém. Vou ter que achar outra pessoa. Vamos lá. Fine Character. Svetlucha da Moravia. Não. Vamos pegar alguém que seja católico. Que seja esloveno. Que não seja... Bom, dessa vez pode ser lowborn. Não tem problema. Not ruler. Certo? Tem alguns carinhas aqui. Sendo que o mais novo é o Dalibor. Smolentese. Só que ele... Herdeiro. Eu não quero ninguém que já tenha... Seja herdeiro a outro título. Tem esse aqui, ó. Stibor. Mas ele tem 60 anos de idade. É tudo véio. Eu não quero dar para ninguém, véio. Aqui, ó. Tem esse bastardo, ó. Yaromir. 32 anos. Dá o título para o Yaromir, então. É o mais novo dentro das possibilidades. Tudo bem que ele não é muito um santo, mas... Deixa eu ver. É lowborn também. Deixa eu ver, ó. O que eu gosto de dar títulos para nobres, no caso. Ó, tem um santo de boa. Mais novo ainda. Melhor. Ó. Melhor, melhor. Melhor. E sem título nenhum. O que seja para você. Vamos lá. Ascensão Social na Idade Média. Toma. É... Grand Titles. Raditz. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Você é o novo... Título de... Conde de Raditz. Criei uma casa nobre. E é isso aí, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se gostaram dele, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Clique no gostei. Mas se gostaram mais ainda, lembre-se de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.